Na entrega, o bebê foi direto para os braços da mãe e recebeu o mimo de todo mundo que estava lá. Ele tá lindo! E depois foi a vez do pai beijar e sentir o cheirinho de bebê que logo, logo ia tomar conta da casa. É Deus, é a bênção de Deus agora, daqui pra frente. Ai, tô feliz, né? Em relação aos cuidados com o Tales Leão, já foi feito até um acordo entre o casal. Eu durante o dia e ele à noite. Eu acho justo, viu? É, mas o pior é só abraçar pra mim, né? Porque ele vai chegar cansado. O irmão mais velho também não dispensou de dar o colo e o carinho. Vou ajudar a cuidar. Feliz? Tô. Os pais assinaram o documento de entrega do bebê e receberam doação de roupinhas, sapatinhos, leite e outros objetos essenciais pra cuidar do mais novo integrante da família. Além disso, suplementos alimentares também foram doados. O bebê ficou neste abrigo de Goiânia durante quatro meses e, segundo o relatório de visitas, o casal conseguiu vir até aqui três vezes visitar a criança. A decisão judicial que levou o Tales Leão de volta pra casa veio com uma condição. A de que ele continuasse sendo acompanhado por uma equipe multidisciplinar com assistente social e psicóloga do Juizado da Infância e Juventude e também pelo Conselho Tutelar da região onde eles moram. Tudo isso afetou psicologicamente muito a família. Então, a condição é que a família tenha acompanhamento até que se caminhem sozinhos pra criação desse bebê. E agora vai ter sempre esse acompanhamento. A família vai ser sempre acompanhada. O bebê vai completar quatro meses no próximo dia 24 e, em tão pouco tempo, já acumula uma história de vida que dá quase um filme. Ele foi abandonado pela mãe na maternidade nascer cidadão. E, quatro dias depois de nascido, foi levado de lá no bagageiro de uma moto por uma técnica em enfermagem, Helenita Aparecida Lucas Correia. Cerca de sete horas depois do sequestro, o bebê foi encontrado pela polícia na casa de um casal de primos de Helenita, no setor Três Marias, em Goiânia. O inquérito foi fechado em junho e quatro pessoas foram indiciadas. A técnica em enfermagem, uma tia dela e os primos. Os quatro, então, foram indiciados pelo crime de subtração de incapaz, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. E, também, a Helenita, pelo fato de ter transportado a criança num baú de uma motocicleta, também foi indiciada pelo crime de exposição de perigo à vida e à saúde do bebê.